Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Fábio Ilela e hoje eu venho apresentar para vocês a minha mais nova aquisição Panasonic Lumix GX85, que é uma câmera que eu estava afim de comprar já faz um bom tempo O porquê de estar comprando esse modelo especificamente? Bom, eu sou usuário de Nikon e Canon faz um bom tempo, acredito que há mais ou menos uns 12 anos E por conta do 4K, que ainda não saiu na Canon, somente em câmeras mais high-end Eu decidi procurar uma outra solução Em combinação a isso, eu estava precisando de uma câmera menor Que pesasse menos e que me auxiliasse em viagens Porque eu já estava cansado de carregar muito peso Comecei a pesquisar e vi que a Panasonic LX100, que no caso é essa que está gravando Me atendia Essa Panasonic LX100 é uma câmera que vem com uma lente Leica, que não sai, não é intercambiável Porém é uma lente 24-70 com abertura variável de 1.7 a 2.8 Então é uma lente muito competente, gostei bastante do sistema micro 4 terços E acabei me interessando em comprar uma outra câmera Que fosse praticamente do mesmo peso, do mesmo tamanho Mas que me possibilitasse fazer a troca de lentes Já que para fotografia de natureza eu gosto bastante de usar lentes fisheye Para poder fazer algumas panorâmicas esferográficas Então comecei a pesquisar e acabei caindo na GX85 O porquê da GX85 e não o outro modelo Bom, esse aqui ele me atendia em tudo que eu precisava Inclusive na parte da estabilização de imagem Essa é uma câmera que ela tem um sistema chamado Dual ES Ele combina o estabilizador da lente com o estabilizador de 5x interno direto no sensor Então isso me dá uma estabilidade muito boa para estar filmando Quando eu estou em alguma viagem, caminhada, com a câmera na mão Eu não preciso teoricamente usar um gimbal Ou usar algum estabilizador de imagem Ou um tripé na mão Alguma coisa nesse sentido Eu estou procurando sempre um sistema um pouco mais leve Que possa me possibilitar caminhar bastante durante as viagens E não me fazer com que eu leve muito peso Então essa câmera aqui, pelo que eu vi, me atende muito bem A questão da lente Ela vem com uma 12-32 Que no caso do fator de corte do sensor micro 4 terços é 2x Então na verdade ela é uma 24-64 Não é uma lente rápida É uma lente que tem uma abertura variável de 3.5 até 5.6 Mas é uma lente que atende a maioria das minhas necessidades durante o dia Para a paisagem, principalmente para fazer panorâmicas E eu vou estar adicionando ao conjunto Muito provavelmente uma Samyang 7.5mm manual Com abertura 3.5mm que vai me atender também tranquilamente Para o propósito que eu quero Que é viajar com pouco peso Uma câmera pequena Que não ocupe tanto espaço na mochila Até porque a minha proposta é levar ela juntamente com o Mavic Então eu acho que esse kit aqui vai me atender muito bem Não tenho a intenção de vender a LX100 Por achar uma câmera fantástica É uma câmera bem compacta com uma lente muito luminosa Que me atende praticamente em todas as situações A não ser a questão da troca de lente E da estabilização Que ela não é tão boa Que nem a DGX85 Eu ainda não fiz os testes da câmera Ela chegou praticamente agora No finalzinho de setembro de 2017 para mim Eu vou fazer alguns testes Mas pelo que deu para ver Alguns testes de ISO que eu fiz rapidamente aqui em casa Ela é bem competente É uma câmera que tem 16 megapixels de resolução Diferente da LX100 que tem 12 E as duas filmam em 4K Então eu acho que eu não vou ter problema Principalmente na questão de aquecimento É uma câmera que custa hoje 797 dólares nos Estados Unidos E aí vai chegar no Brasil aí com as taxas e tudo Entre 3, 4, 5 mil Depende de quem você comprar e de quanto te cobrarem para trazer Essa câmera aqui ela vai me atender também em alguns vídeos que eu faço na rua E aí sim eu vou estar utilizando um adaptador passivo Que não vai me dar autofoco Não vai me dar controle de abertura Porém é o que eu preciso para estar usando as minhas lentes da Canon Que eu não pretendo vender no momento E vou estar colocando nela algumas lentes para poder fazer alguns testes Lentes que tem um desfoque mais bonito Que o vídeo fica muito mais legal Principalmente por conta do 4K Que era isso que eu estava querendo testar Colocar uma lente boa aqui Mesmo que seja com adaptador no momento Para poder ver como é que fica o detalhamento no 4K Já que a minha estação de trabalho é toda feita para 4K Eu trouxe junto também Cartão de 64 Na verdade dois cartões de 64 Da Lex 633X Estava num preço bom Na promoção E na verdade pessoal Tem os cartões de 1000X 2000X Tem cartões aí muito mais rápidos Agora com denominação V3 São cartões de altíssima performance Mas a gente tem que pensar o seguinte Eu normalmente compro as coisas para o custo-benefício E que possam me atender A minha necessidade O que que acontece Esse cartão aqui Ele é um cartão de leitura De 95 MB por segundo E escrita Se eu não me engano Ele escreve a 45 MB O que que acontece Às vezes as pessoas se confundem Quando olham A designação Da velocidade E da taxa de bits Que o 4K É gravado Eu vou dar um exemplo No Mavic Pro O 4K Ele Ele vem a 60 MB por segundo No caso da GX85 E da LX100 Que está gravando agora 100 MB por segundo Só que MB é diferente de MB por segundo Então no caso Esse cartão aqui O HS1 Ele faz uma escrita Se eu não me engano 45 MB por segundo Se você pegar 100 MB E a gente divide por 8 Vai dar um valor Aproximado de 12.5 MB Por segundo De escrita Na hora da gravação Isso pode variar um pouquinho Tá Mas é mais ou menos isso Se eu tenho um cartão Que escreve A 45 Eu não vou ter Nenhum tipo de problema Para estar gravando com ela Cartões até um pouquinho Mais lentos Daria para gravar E não ia travar Tá Esse vídeo Que vocês estão fazendo Eu estou gravando Com um cartão Micro SD Espetado com um adaptador Dentro da LX100 É um Xtreme De 64 GB Da SanDisk Bem antigo já E ele tem uma Taxa de escrita De 20 MB por segundo Colocando ele no adaptador Ele deve ter caído Para uns 15 Eu não sei Mesmo assim Está aguentando muito bem A gravação Em 4K Então Por isso que eu achei Que não valia a pena Gastar dinheiro Num cartão mais rápido Eu tenho dois desse Da Alexa De 1000X Tá Que eu comprei na época Porque estava na promoção E Nunca me deram nenhum problema Eles são Fabricados pela Micron Tá Tem aqui a assinatura Da Micron atrás Que é uma empresa Que já faz memória Faz bastante tempo E Pelo que eu li Pelo que eu conheço De cartões Eles são referência No mercado Tanto o Lexar Como o SanDisk Então São cartões Top de linha Eu acho Que eu não vou ter problema Então é isso pessoal No mais É uma câmera Ela é um pouquinho Mais pesada Que a LX100 Tá Os comandos em cima São um pouco diferentes Tá A LX100 Ela tem um visual Um pouco mais retrô Até porque Ela é cópia De um modelo Da Leica Que foi lançado No mercado Mas enfim Essa GX85 Até por conta Da data de lançamento Porque a LX100 É uma câmera De 2014 Essa aqui Se eu não me engano É uma câmera De 2016 Ou 2017 Eu não me lembro agora Mas ela já tem A tecnologia embarcada Realmente Do IBIS Embare Image System Tá Que é a estabilização Direto no sensor Combinada Com a Estabilização Da lente Ela tem um visor Aqui Ele não é full Articulado Mas ele abre Um pouquinho Aqui pro lado Pra baixo Tá Pra você fazer Takes assim Virado pra baixo E tem o touchscreen Que ajuda bastante No autofoco Na hora que você estiver Filmando Quer mudar O plano Quer mudar O enfoque Que você está dando Na cena É bem interessante Uma câmera Bem completa Tá É a mais barata Que tem Pelo meu conhecimento Da Panasonic Que tem a tecnologia Do Da estabilização No sensor A gente tem concorrentes Aí No mercado Como o Sony A6300 Que não tem Essa tecnologia Embarcada No sensor Pra você ter Isso aqui Você vai precisar Comprar uma No mínimo Uma A6500 Que pelo que eu vi Melhorou um pouquinho Em relação A A6300 Na questão De aquecimento Na filmagem Do 4K Mas ainda assim A câmera Ela desliga Quando aqueceu Tanto na Panasonic LX100 Que está gravando Quanto nessa aqui Eu não tive problema Fiz alguns vídeos Aqui Não travou Não aqueceu Enfim Panasonic Que ela é uma câmera Que hoje No caso desse modelo Está custando Praticamente a metade Do valor De uma A6500 E faz Praticamente A mesma coisa Lógico Que o sensor da Sony É um sensor melhor Em termos de latitude Dynamic range É uma câmera Para imagem Melhor Do que essa aqui O sensor dessa Não chega Na qualidade De imagem Tá Da Sony Só que no geral Essa câmera É uma câmera Excelente Uma câmera Muito boa É uma câmera Não Não Tchau, tchau.